Olá, bom dia! Somos da empresa Sergtec com mais de 10 anos de mercado. Hoje vamos demonstrar aqui nossa antena dipolo dual band VHF UHF em faixas de 160 MHz e faixas de UHF 460 MHz e ela opera de 142 até 149 e de 420 até 460 MHz com ganho aqui em db de 1.5 db em VHF mínimo né e 5.5 db em UHF mínimo também então até mais ganho que isso é uma antena dipolo de meia onda com ácido de aço inox feito para suportar aqui o tempo chuva etc e outra aço aqui ó irradiante de aço inox também lá vai com conector HF é o banho de ouro aqui internamente é um conector UHF também banho de ouro e temos com várias medidas de cabo desde 3 metros 4 5 6 12 depende do anúncio e do cliente esse cliente especial aqui ele comprou conector UHF para rádios dual band né QTY8900 rádio de 25 watts esse kit aqui ele suporta até 200 watts ele é feito aqui com aste ó de aço zincado para aguentar chuva a tempo né para agraçadeira para massa de 3 quartos uma base de alumínio de 3 milímetros para aguentar mesmo tempo chuva etc cabo de alto padrão nacional e para suportar e transmitir a máxima potência para antena tá bom ela opera aqui como já falou em VHF UHF UHF só VHF ou só UHF e temos as antenas também distintas né para frequências específicas para caso de uso em FM caso de usos PX outros tipos de varieta outro tipo de antena para aviação dedicado exclusivamente para aviação que você ajusta em cima da frequência da aviação ou essa que opera em qualquer frequência para rádio escuta da transmissão enfim tá bom a base nossa que ele é feito em latão niquelado né ó para durar e a haste de aço inox exclusivo aqui o melhor aço do mercado porque ele é um grau aço mais grosso feito para durar com isso a gente consegue mais potência tá bom a parte de baixo também bom e é isso daí tá bom aproveitando aqui ó não se esquece que inscrever nosso canal deixar seus comentários o tipo de rádio que usa a potência que usa onde usa o seu equipamento conta pra gente aí e aqui nossa base aqui meu muito obrigado um abraço e até a próxima aí não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos até a próxima aí valeu se inscrever no canal Tchau. 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 Tchau.